Um dos pontos altos da 19ª Marcha Brasília em defesa dos municípios foi, sem dúvida, a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, o senhor está assumindo o TSE no momento de eleição municipal e com corte no orçamento de R$ 250 milhões. Vai ser possível realizar uma eleição como o senhor pretende? Nós temos uma justa expectativa de que esse corte será recomposto tão logo haja uma normalização no âmbito do governo federal, na chefia do governo federal e com, eventualmente, a designação do novo ministério do vice-presidente, talvez, presidente provisório Michel Temer. Então, essa é a nossa expectativa, porque, de fato, sem essa recomposição, nós teremos imensas dificuldades de realizar as eleições. O senhor falou agora na marcha, durante a marcha, que você fez uma palestra sobre uma das questões que preocupam os municípios, a questão da judicialização. Tem algum caminho para buscar uma solução no curto passo? Eu tenho a impressão de que, talvez, os vários setores envolvidos devessem sentar a uma mesa, CNJ, CNMP, juízes, promotores, defensores, advogados e gestores públicos, para entenderem a complexidade dessa tarefa e as dificuldades que estão subjacentes a todo esse debate. E ver o que é possível fazer, talvez, mais ênfase nas ações coletivas de melhoria das políticas públicas, para reduzir a necessidade da judicialização de caráter individual, que acaba, muitas vezes, por ser tumultuária. Como é que o senhor analisa a questão do ente município hoje ser tratado da forma que vem sendo tratado nos últimos anos? Sem dúvida nenhuma, nós precisamos rediscutir essa questão e valorizar o município, que é, de fato, aquela entidade que tem contato direto com o próprio cidadão. Isso é inegável. E sofre todas as pressões de toda a comunidade. O Estado já se coloca num outro plano e a União ainda está muito mais distante. De modo que o prefeito acaba sendo o representante e até que enfrentar todas as agruras, as mazelas, a falta de recursos e é um pouco um tipo de segurador universal. Ele é o responsável por todos esses fatos. Não adianta justificar que a União não repassou recursos ou que uma dada política pública afetou o FPM e fez, portanto, reduzir o repasse em mais de 30%, porque as pessoas esperam que os serviços públicos não sejam cortados e que sejam melhorados ou expandidos. Mas é preciso que haja realmente esse diálogo e eu tenho falado muito nisso. É preciso que uma sociedade como a brasileira se apodere da ideia de responsabilidade fiscal, da necessidade de que se paguem impostos e sejam eles bem aplicados. De que existe, sim, o limite do financeiramente possível. De que não adianta imaginar que serviços serão mantidos se, de fato, nós não tivermos sustentação financeira para eles. Ministro, nesse momento, e para encerrar essa nossa rápida entrevista, a gente ouve a juventude falar uma frase que preocupa, dizer que o Brasil não tem jeito. Para o senhor ainda tem jeito o Brasil? Tem jeito, sim. Acho que o Brasil já passou por muitas crises e esta é mais uma delas. E nós estamos saindo, é claro que com algum desconforto, dessa crise. Mas acredito que, inclusive, a juventude que foi às ruas contribuiu para o desate, para a solução desse enorme embrólio político e embrólio econômico e embrólio financeiro em que nós metemos. E acho que vamos poder sair mais fortes, as instituições saem mais fortes. E eu acredito que, em breve termo, nós conseguiremos retomar o caminho do desenvolvimento. É um país jovem, é um país com grande vitalidade, com grande imaginação. Tem, inclusive, em si, essa força dos jovens, a animação deles, a criatividade. E acho que nós vamos superar mais essas dificuldades. Essa foi a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, aqui na DVCNM. E a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, aqui na DVCNM.